Música Boa noite, meus senhores Boa noite, querida Tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer enorme estar aqui antes de vocês Quando a empate do show Estou com vocês agora Vamos dançar Maria Aí, queridos Son Son Casa do Sargento de São Paulo A Cidade de São Paulo Amém. Amém. Amém.